E aí, incríveis! Aqui é o Cid, canal Game Over Jamais. Tudo bem com vocês? Hoje, trazendo mais um tutorial para o canal, hoje eu vou ensinar a vocês como ativar a função GPDIT aí no seu Windows 10, tá? Essa função aí que serve para configurar o editor de política local. E antes de começar, já vou pedir para você deixar seu tapa no like, que o like ajuda demais o canal. Você que está vendo o vídeo, não apertou o botão de inscrever, se inscreva no canal, aperta o botão aí, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Beleza, galera? Então, alguns Windows tem essa função aqui, vou colocar aqui para vocês, vou apertar o botão do Windows R. Vou aqui executar. Esse GPDIT.msc tem versões do Windows que não está habilitado. Então, quando você dá um OK, aparece um código de erro. Você não consegue entrar nas configurações, né? Então, o meu eu consegui, eu fiz um, consegui aqui um processo, um procedimento, aliás, para conseguir ativar. Então, o meu está ativo quando eu digito GPDIT.msc, dou um OK, vai abrir aqui o editor de política de grupo local, certo? E como que eu fiz para ativar o meu? Meu Windows é o Windows 10 Home, Home 10, coisa assim, a versão do Windows que não está liberada. Então, como que eu fiz no meu? É muito simples. Esse código que vocês estão vendo aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então, vocês vão copiar esse código todinho, tá? Você vai abrir, deixa eu fechar aqui, você vai abrir o seu bloco de notas aí mesmo, tá? Você abre o seu bloco de notas, você copia da descrição do vídeo, pega o seu bloco de notas, você copia nele. E aí, você vai salvar, vem salvar com. O nome, você pode colocar qualquer coisa, mas desde que tenha o BAT no final. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, GPDIT, certo, ponto BAT, tá? E aí, coloca aqui todos os arquivos também, não esquece disso. E a gente salva aqui na área de trabalho mesmo. E dá um salvar. Pronto, ó. O meu apareceu aqui, ó. GPDIT, certo, tá? E aí, como que a gente vai fazer agora para habilitar? Você vai executar esse arquivo como administrador, tá? Você abre como administrador, botão direito do mouse, executar como administrador. Ele vai pedir a alteração, você vai pedir para abrir, você dá sim. E aí, ó, ele vai instalando sozinho as configurações. Só aguardar configurar. E vai instalando todas as atualizações com esse comando, com esse texto que a gente colocou, com esse arquivo que a gente criou, né? Esse texto que a gente colocou no bloco de notas e criou esse arquivo. Pronto. Seu GPDIT já fica ativo. E funciona em todas as versões do Windows, tá? Todas as versões do Windows. Eu testei tanto no meu desktop quanto no meu notebook. Tem um Windows bem mais antigo que eu não atualizei. E funcionou normal. Então, ter certeza aí que também vai funcionar com vocês. Beleza, incríveis? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, galera, deixa nos comentários. Deixa no comentário que assim que possível a gente responde para vocês. A gente responde todos os nossos incríveis. Então, deixa o comentário que assim que possível a gente responde. Beleza? Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Não esquece aí de deixar o tapa no like. Tapa no like ajuda demais o canal. Você que tá vendo o vídeo, não apertou ainda o botão de inscrever, aperta aí, galera. Aperta o botão de inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos aqui do canal. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e... Game over jamais. Fui!